Fala filhão, fala filhona, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá, break news, break news, notícia muito boa, o ministro de imigração aqui do Canadá liberou hoje à tarde uma extensão de um programa francófono que vai ajudar muitas pessoas, então fique ligadinho aqui que eu vou mostrar para você exatamente como você pode conseguir uma oferta de trabalho falando francês. E o mais interessante, você não precisa de ir para o Quebec, você consegue essa jog-off em todas as outras províncias do Canadá falando francês, então confere comigo aí depois, Davi. Se você está chegando agora, considere inscrever-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá, se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like e o vídeo vai ser rápido e direto para você que tem planos de vir morar no Canadá, foi uma ótima notícia que o ministro da imigração liberou hoje à tarde, vou compartilhar a tela com você aqui, bora lá, é um plano de expansão do programa francófono mobilidade para aumentar o número de pessoas que falam francês aqui no Canadá e aqui hoje é o seguinte galera, se você tiver CLB 5, nível 5 de francês nas quatro habilidades, que é a fala, a escuta, a escrita e a leitura, você pode conseguir uma oferta de trabalho e o mais interessante, o empregador, ele não irá precisar de ter uma LMIA, que é um documento que autoriza ele a contratar um estrangeiro, porque esse documento ele precisa de provar, né, para o Ministério do Trabalho, que ele não conseguiu contratar uma pessoa que seja residente permanente ou que seja um cidadão ou que tenha um visto de trabalho feio pelo colégio, alguma coisa assim, então isso aí facilita demais agora a vida das empresas, tá? Antes precisava dessa LMIA para fazer essa contratação, digamos assim, e agora com essa opção aqui, se você falar francês e tiver um nível 5 nas quatro habilidades, se você for em alguma empresa, e essa empresa é lógico, né, que é toda legalzinha, tudo direitinho, um dia, os impostos, uma empresa funcionando redondinho, né, essa empresa, se ela te dá uma oferta de trabalho, você pode, com o seu teste de inglês oficial, né, de francês, provando que você tem o CLB5, você pode conseguir o seu visto de trabalho. Depois, quando você já estiver trabalhando, você pode adquirir experiência e isso vai te dar um PFA para você aplicar para a sua residência permanente. Então, isso foi uma notícia, assim, excepcional que saiu hoje, a que fala aqui, ó, as cinco habilidades, você tem que ter um teste oficial ou se você tiver um certificado também, um diploma de algum curso que a pessoa fez em francês, também vai ser aceito. O legal disso aqui, e que isso aqui foi estendido, vai durar por dois anos, ou seja, você pode estar no completo zero, até fiz um vídeo essa semana passada falando que os empregadores do Quebec, eles estarão indo ao Brasil para buscar funcionários, né, em várias modalidades. Depois, você confere esse vídeo, tá? Vou deixar no finalzinho aqui desse vídeo, vou deixar uma telinha lá para você assistir esse vídeo. E o diferencial agora disso aqui, e achei até muito estranho, né, é que isso é válido para todas as províncias do Canadá, exceto no Quebec. Ou seja, se você tiver o CLB5, em francês, se você vier aqui para Newburgh, se tiver uma empresa aqui, por exemplo, de marcenaria, e essa empresa quiser te contratar, imagina que você talvez já tenha experiência, ou você tem uma experiência na indústria. Se essa empresa quiser te contratar, ela te dá essa job offer, você com o certificado do seu teste de francês, você pode aplicar o seu visto de trabalho, tá? Agora, se você for numa mesma empresa de marcenaria, lá na província do Quebec, que é originalmente, né, e predominantemente o francês, isso aí não vale lá, tá? Então, são coisas do Canadá que acontecem, mas a notícia boa é que isso vale para qualquer outra província sem ser no Quebec. Porque muitas pessoas falam, ah, eu quero ir para o Canadá, mas às vezes a pessoa não quer ir para o Quebec, ela fica, né, achando que o Quebec não é o Canadá, porque o Quebec tem outras regras. Então, tudo isso aí, às vezes, acaba criando um certo bloqueio, mesmo a gente falando sempre aqui, né, que o Quebec tem muitas oportunidades, sempre está trazendo brasileiros, diversos nossos seguidores já conseguiram job offer nessas missões internacionais do Quebec, recebemos vários directs aqui, depois você pode conferir lá no nosso Instagram. Então, assim, é uma opção, é uma oportunidade incrível isso aqui, vai valer por dois anos, então se você começar agora, filhão, pegar firme nisso aí, esse CLV-5 é o nível, é, chegando ali no intermediário, né, então você tem muitas possibilidades e tem muita chance. Aqui ele fala sobre os números aqui, né, de quantas pessoas que trouxeram. E um outro negócio interessante, é, deixa eu pegar aqui, deixa eu achar aqui, rapidinho. aqui fala, né, como eles querem proteger a cultura e a língua francesa. Fala o seguinte, não quero me alongar aqui não, que o empregador, ele precisa, tá, de entrar num portal e lá nesse portal ele vai fazer uma job offer pra você, ele tem que pagar uma taxa de 320 dólares e that's it. Feito isso, te deu a job offer, você pode aplicar o seu vídeo de trabalho. Não sabe como aplicar, não sabe qual caminho seguir, já vou deixar a dica pra vocês aqui, pra vocês entrarem em contato com a Gol Norte, tá? A Gol Norte é uma consultoria de imigração, é um escritório de imigração, eles têm uma equipe especializada e treinada para ajudar você e te dar todas as orientações. Vamos fazer um mapeamento, vamos fazer, digamos assim, um mapa, né, uma análise do seu perfil e da sua família, ver quais são as melhores opções e, se você já tiver essa oferta de trabalho também, conseguir essa oferta de trabalho, eles te ajudam a fazer a aplicação do seu visto de trabalho e, posteriormente, da sua residência permanente. É só enviar um e-mail pra eles desse e-mail aqui, ó, canadabrasil, arroba, golnortesa.com, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí, que muitas pessoas, né, agora, acreditem que realmente isso está funcionando e que o Canadá, ele realmente está facilitando, né, a gente sempre fala isso, esteja preparado, construa o tripé do seu projeto Canadá, porque nunca teve tanta job offer como nos últimos meses, como nos últimos tempos. E a tendência disso aí é aumentar, principalmente nessas áreas de trade, habilidades manuais, já fiz vários vídeos aqui sobre as profissões, vou deixar no finalzinho também um vídeo falando das principais profissões que o Canadá está precisando, tranquilo? Então é isso aí, mais uma vez, inscreva-se no canal, segue a gente também lá no Instagram, canadabrasil__ e claudamaral, vou deixar aqui pra vocês seguirem a gente lá, se tiver alguma dúvida, quiser comentar sobre algum post, vou deixar aqui, canadabrasil__, e claudamaral, que é minha esposa, e a gente se fala nos próximos vídeos. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, ótima noite, como sempre, um abraço!